Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez Oxygen Included no canal. E muito bem, pessoal, vou mostrar um pouquinho da base pra vocês e também dos nossos projetos do episódio de hoje. Então eu peço pra você deixar o seu like, que é de extrema importância se você apoia essa série aqui no canal. E os outros vídeos que eu faço aqui no canal também. São vídeos praticamente diários e vários jogos bem interessantes, beleza? Deixa seu like então e deixa suas dicas aí nos comentários que eu sempre dou uma olhada e sempre busco inspirações. Procuro saber se tá certo, se tá errado e a gente vai prolongando o nosso gameplay aqui, beleza? É o seguinte, o que eu fiz dos episódios passados pra cá? Eu vou explicar pra vocês. Antes disso, deixa eu fazer um pouquinho de cobre puro, porque isso vai ser importante pro nosso episódio. E o que mais? Eu também quero fazer uma parte de pesquisa, que é uma das partes de pesquisa envolvendo canos. Tanto na parte de cano de líquido adiabático, que é um cano que é mais resistente a bloquear temperaturas altas, as temperaturas externas ao cano. E também eu quero um cano radiador, que é um cano que ele consegue, que nem ele disse, a mudança significativa na temperatura. Ele muda de temperatura muito rápido, independente do bioma que ele estivesse. Se é um bioma muito quente, um bioma muito frio, ele vai mudar rapidamente a temperatura dele. Então aí a gente começa a entender quais materiais são melhores pra gente mexer com isso, beleza? Beleza? Vamos lá, deixa eu explicar enquanto as pesquisas e os nossos processos aqui vão acontecendo. Aproveitando, deixa eu fazer só um isso aqui, isso, um ovo de vagalume, acabou, não mais nada. Vamos explicar. Seguinte, eu criei fazendas novas, né? Eu deixei aqui uma fazenda pros nossos mucuras, e eu coloquei essas fazendas pra cá, né? Essa região eu defini como sendo uma região de mucura, e aqui, inclusive você, mucura, tem que ir pra lá. Isso, acho que vai ficar legal você ir pra lá. E essa região eu vou fazer uma fazenda de drecos. Só que esses drecos que ficarão aqui serão drecos que são, que possam ser, né? Ainda não são, não são, mas que possam ser drecos de plástico. E pra isso, eles têm que comer rangarvores, que aumenta a chance deles botarem ovos de drecos de plástico. E aí, eu plantei essas rangarvores aqui. Deixa eu desativar essas colheitas das nossas rangarvores, porque eu quero manter elas sempre grandes, e não quero, de maneira alguma, perder elas, né? Vamos colocar também os drecos para serem laçados. Vamos colocar na minha prioridade 9, e você também vai pra lá. Lembrando que a gente tem a probabilidade de nascer esse drecos de plástico. Então, quanto mais rangarvore ele comer, mais chance ele tem. Então, isso aí é um processo acumulativo também, que é bem legal e bem importante. Vamos lá, vamos começar com a parte de automação, que é um dos motivos que eu estou pegando este cobre puro. E uma das partes de automação que a gente vai fazer, né? Talvez só seja essa parte, porque a outra a gente vai depender da exploração da nossa fumarola aqui, e também desse terreno aqui de água, né? Não tem um bioma gelado, né? Vai precisar dele primeiramente. E pra isso, pra gente poder utilizar a parte da lógica ali, né? Da automação. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir essa área. Eu vou abrir essa área aqui em cima também, pra gente tentar acessar este... Aqui eu acho que a gente pode cavar também. A gente tentar acessar esse bioma. E eu vou colocar algumas escadas aqui. Vamos colocar uma prioridade 8. Pra você, pra você e pra você. Pra que a gente possa acessar essa fumarola e fazer uma análise, né? E com o nosso cientista, que inclusive é um cientista muito bom. Vamos pegar um pouco de colheita aqui dessas pimentas. Essa pimenta é coquinho. Pimenteira é coquinho. Acho que vai dar uma boa receita, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Olha, eles já estão reclamando do ambiente frio. Talvez é porque ele estava na água, né? E aqui a temperatura começa a modificar. A gente vai ter que resfriar, provavelmente, essa água, se a gente quiser levar pra nossa base. Tudo bem. Vamos continuar o nosso processo aqui. Eu acho que eu já tenho... Beleza. A gente tem... Tá, o que é importante é o seguinte. A gente vai utilizar a parte de sensores. E eu preciso muito dessa automação avançada. E pra isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar sensores pra gente delimitar uma área que tenha dióxido de carbono. Pra gente começar, vamos desativar esse desoxigenador de algas. Que eu não quero ele, né? Eu quero que ele funcione mais pra cima. E você, tá funcionando? Tá. Provavelmente deve estar faltando algas ali em você, né? Não, você tá desativado com o circuito. Engraçado. Olha, que engraçado, velho. Por isso que isso tá funcionando. Tá consumindo a nossa alga toda. É, bom que eu destruí isso aqui. Que eu não vou utilizar mais. Mas tudo bem. Vamos explicar pra você o que vai acontecer. É o seguinte. Esse nosso removedor de carbono, toda vez que tiver carbono aqui, independente da quantidade, ele vai remover. Por mais que o carbono esteja concentrado nessa área, independente do carbono que tiver aqui, ele vai remover. Só que, a gente quer que o carbono fique presente na nossa base, né? Não, só tirar ele não é fundamental. Talvez não é tão interessante. Eu quero que o carbono exista, porque é ele que vai delimitar o quanto de oxigênio a gente vai ter. Porque é o seguinte. Eu vou começar com a minha ideia, que é a seguinte. Vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês acham disso. Mas aí, eu vou construir, né? Minha ideia é construir um setor lógico mais ou menos nessa linha aqui, com sensores, né? Que eles vão delimitar que o dióxido de carbono fique dessa linha pra baixo. E o oxigênio, provavelmente, vai ficar pra cima, né? Porque se o dióxido de carbono tá concentrado bem aqui, aqui em cima a gente vai ter o nosso oxigênio e vai empurrar ele pra cima. E a gente vai produzir menos oxigênio. Vamos gastar menos alga também. E isso é uma ideia interessante. Por isso que o dióxido de carbono é importante a presença dele na sua base. Se você quiser delimitar a produção de oxigênio. Se não, o mais conveniente a se fazer era eu fechar essa área com uma válvula, né? Com uma porta... Uma porta... Uma escotilha, no caso, né? Pode ser escotilha manual mecanizada. Pra impedir a passagem dos gases pra esse setor. Só que eu vou utilizar, acho que é uma maneira inteligente, é uma maneira legal, o nosso dióxido de carbono pra fazer isso. Até serve de experiência também pra gente ver o que vai acontecer. Beleza? Então, pra isso, eu vou utilizar os nossos sensores. Entre esses sensores, eu vou utilizar o nosso sensor de ar. Eu vou utilizar o nosso sensor de elemento gasoso. E pra isso, eu vou colocar o nosso sensor de elemento gasoso por aqui. O sensor de ar por aqui. E eu vou utilizar uma porta lógica, que ela é conhecida como a porta AND. A gente tem as variações dela, né? A variação da porta AND, porta OR, porta XOR, a porta NOT. E que são portas lógicas que você vai entender muito bem o que vai acontecer. Essa porta AND é realmente uma porta I, que é uma porta que ela vai somar as condições. Seria mais ou menos a ideia. Quer ver, ó? Vamos diminuir um pouco a velocidade. Fica meio estranho a velocidade baixa, né? Mas vocês vão entender. A gente tem um sensor de elemento gasoso, que a gente vai definir que ele mostre quando ele detectar o dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono, ele detectou. Ele vai falar, ó, tem dióxido de carbono aqui. E a gente vai utilizar um sensor de ar, que vai definir se a gente tem ou não gás na determinada pressão que ele quer. Eu quero que ele informe para a gente quando a gente tenha gases abaixo de mil gramas neste bloco. Se tiver abaixo de mil gramas, ele vai falar, ó, pim, tem gás aqui abaixo de mil gramas. Ficou acima, ele não funciona, né? A ideia é que ele ficasse acima. Não, é isso mesmo, abaixo. Abaixo ele vai notificar a gente. E aí, quando essas duas condições forem acontecer ao mesmo tempo, ou seja, quando a gente tiver mil gramas no bloco, mas que seja de dióxido de carbono, né? Ele vai somar essas informações e vai levar essa informação para o nosso removedor de carbono. Ou seja, o removedor de carbono só vai funcionar quando as duas condições dos sensores forem verdadeiras, ou seja, quando elas acontecerem ao mesmo tempo. É isso que quer dizer end, né? Quando uma e outra acontecer. E a gente tem uma variação interessante, aproveitando a explicação, que é a porta or. Ou seja, é a porta ou. Ou quando uma ou quando outra for verdadeira. Não precisa ser as duas, pode até ser. Mas quando uma ou a outra for verdadeira, leve a informação para lá. Então, você pode começar a explorar essas ideias aí também com as outras portas, tá? São ideias mais diferentes também. Ok? Vamos lá então. Vamos começar a puxar. Eu tenho que levar energia para esse sensor. Não sei por que ele precisa de energia, mas vai entender. E a gente vai precisar também do nosso cobre, né? Para poder fazer esses cabos automatizados. Para levar a informação até o nosso removedor de carbono. Que está aqui. Isso. Você consegue chegar lá, não consegue? Consegue construir isso aqui numa boa. Vamos acelerar o tempo. Então, eu espero que você tenha entendido qual que é a lógica do que a gente vai fazer. E então, a partir do momento que a gente tiver mil gramas de dióxido de carbono. Que a gente somou os dois sensores. Ele vai funcionar. A partir do momento que não tenha, ele vai parar de funcionar. Beleza? Simples assim a nossa ideia. E talvez, o que eu poderia fazer para resolver isso? Por mais que eu quero colocar aqui, pela ausência de espaço e tudo mais. Mas eu poderia ter construído os removedores de carbono aqui. Assim como eu coloquei o jardim de algas. Um pouquinho nessa linha que fez com que o dióxido de carbono ficasse presente abaixo do meu jardim. Do meu jardim de algas. Beleza? Eles já estão começando a construir as coisas. Legal. Deixa eu ver quanto que a gente tem de metal refinado. Pouquíssimo. Vamos começar a fazer mais um pouco. Deixa eu aumentar a prioridade disso aqui. E como anda essa área. Vocês estão cavando, mas bem lentamente. Eu acho que você poderia dar um pouquinho mais de prioridade aqui. Prioridade 8. Porque a Willian está lá. Está trabalhando nas pesquisas dos canos. Tudo bem. Esse desoxigenador de algas está desativado. Eu acho que eu posso ativar você. E você está desativado por causa do circuito aqui. Eu defini que aqui tenha 900 de pressão. Então quando ele estiver abaixo de 900, ele funciona. Então quando você estiver... Na verdade que eu queria... É, pode ser assim também. Eu posso querer que ele funcione abaixo, acima de 900. Vocês já estão construindo isso aqui? Ah, tá. Ele bugou ali. Engraçado. Ele tinha trazido os cabos para cima. Mas olha só que legal. Olha, ele já levou na informação. Informação é que esteja abaixo de... Vamos lá. Abaixo de 4 mil. Ele deu verdadeira. Abaixo de zero. Ele ainda não deu a opção. Se eu estiver acima, ele já vai dar a opção aqui. Ok, eu vou colocar que ele esteja acima de 500. Vai. Acima de 500, ele deu a informação. Deu o carbono acima de 500 aqui. Que no caso eu posso colocar 400 ou abaixo. Você pode escolher a melhor maneira que você quiser, né? Vamos colocar que seja abaixo de zero. Abaixo de 500. Então, vamos colocar acima de 500. Isso. Quando estiver acima de 500, ele vai dar a informação. Beleza. Ele deu a informação, mas não deu a presença do dióxido de carbono. Fique claro isso aí. A gente vai ver até onde vai ficar o dióxido de carbono nessa área. Acho que aqui já está funcionando também, né? Se ele está ligado na porta automática. Isso. Então, ele não vai funcionar. Não está funcionando. Porque é desativado pelo circuito automatizado. Legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Ok. Temos o bioma frio aqui. Já está bem aparente. E o que a gente vai fazer de fato? Olha só. Eu queria muito começar a utilizar as nossas estações de exotrage. Mas eu não sei se realmente é necessário nessa área. Por mais que a gente tenha bastante gás. A gente tem também alguns germes. Mas a gente pode dar uma escapada dessas áreas. Acho que não vai ser tão problema ainda. A gente vai ver quando começar a fazer os nossos projetos aqui. E eu poderia fazer o nosso traje para começar a explorar essa área. Pode ser interessante. Mas acho que eles ainda não estão reclamando. O William, por exemplo. Ensopado e encardido. Ah, a gente precisaria de uma área para eles tomarem banho, né? E tem um pouco de oxigênio poluído nessas áreas. Eu não sei de onde que está vindo. Vamos dar uma olhada no Dreco. Como anda esse Dreco? Ó, 16%. Legal. Muito bom. Será que esse oxigênio poluído está vindo por aqui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu queria fazer muito uma área para eles tomarem banho. Eu fico tentado a fazer por aqui, ó. A gente tirar essas áreas e puxar, talvez, um local para eles tomarem banho. Eu acho que o banho ficaria legal. Remove germes. Só que a água poluída vai ficar restrita, né? Hum... Ah, eu posso utilizar uma ponte. É, eu posso utilizar uma ponte. Então, a gente pode fazer um banheiro aqui. Eu não sei se existe uma sala de banheiro. Banheiro que eu digo para tomar banho. Refeitório, ala médica, não tem. Não tem um banheiro de tomar banho, não. Não tem. Beleza. Vamos começar a imaginar, então, o que vai acontecer aqui. Enquanto eles devem desconstruir as outras... Isso aqui. Essas nossas... Os nossos armazenadores compactos que eu ainda tenho o nome de espreme-tudo na cabeça. Eles já estão desconstruindo essas coisas. Legal. Outra coisa que eu queria fazer... Era utilizar essas frutas de seda para os vagalumes comerem. Seria legal, né? Seria muito legal. Não tem nenhuma fruta de seda aqui. Provavelmente porque não tem espaço. Vamos lá. Vagaluminho. Isso. Será que a gente consegue o espaço por aqui? Vamos deixar assim. Talvez eles devem levar... O fruto de seda para lá. Antes que você estrague, né? Fresco. Tá. Vamos coletar você com a prioridade 9. Se alguém conseguir levar você para lá. Opa, pegou. E jogou lá. Boa. Tem fruto de seda aqui. Legal. Grelhado ainda. Isso é muito bom. A gente vai precisar de dar um jeito nessas coisas. Porque a água está acabando e temos muita água poluída. Muita água poluída. A gente tinha que dar um fim nela. Eu teria que fazer um reservatório. Talvez aqui pode ser um bom local para isso. Porque não tem germes. Aqui não tem germes. Tem cloro. E a gente pode fazer um reservatório de água limpa, porém com germes. Eu acho que pode ser uma boa. E a gente passa ele pelo filtro d'água. E aí, a gente vai ter que tratar ele de alguma forma. E a melhor forma para isso, eu vou explicar para vocês logo, logo, né? Mais nos outros episódios. Que é com a temperatura. Mas aí a gente vai dar um jeito de fazer isso. Pode ser de temperatura tão baixa. Deixa eu ver como está isso aqui, ó. Se eu clicar aqui em germes. Água poluída. Infecção alimentar. Ó. A faixa de temperatura que ele sobrevive é entre menos 25 a 75 graus. Se eu estiver acima dessa temperatura ou abaixo desse intervalo, eu consigo matar a infecção alimentar. Os germes, né? Então, isso aí vai ser interessante. Sobrevive em terra poluída e gosma. Inibido por oxigênio ou inibido por líquido. Desinfetado por sólito, barreira ou cloro. Isso aqui é legal. Em conserva também a gente consegue desinfetar isso. Fazendo comidas em conserva. Legal, legal. Vamos ver se o vagalume está comendo. Não, ainda não está comendo, né? Tudo bem. E aí pode ser uma boa a gente trazer para um local mais quente. A gente não achou nenhum local que esteja acima de 75. A gente vai precisar achar um geyser, né? Aqui está em 29. Aqui é uma fumarola. Você está analisando. Legal, legal. Aqui é menos 25. Pô, seria legal a gente tentar explorar isso aí, hein? Trazendo essas plantas do frio para lá. Será que a gente conseguiria matar germes com um local muito frio? Tá, porém, se bem que a água a menos 25 graus, ela congelaria, né? Viraria gelo. Não sei se é o fato aqui, ó. Está menos 31. Mas a gente mataria os germes, né? Essa é uma opção. Sem sombra de dúvidas. Beleza, vamos começar a pensar o que a gente vai fazer aqui. A gente pode aplicar automatização também. Resfriador aquático. Esfria o líquido encanado, mas produz calor. Hum, eu estava pensando em resfriar ele por outro método, né? Um método um pouco mais arcaico. Mas a gente tem um resfriador aquático. Legal. A gente pode utilizar ele futuramente. Sensor de elementos, sensor térmico. Tem sensor de germes que a gente vai poder liberar logo, logo. Tudo bem, eu preciso de uma área aqui para a gente poder utilizar. Talvez o gás natural seria legal para a gente levar essa fumarola toda lá para trás, né? Eu precisaria da bateria inteligente. Tem germes aqui? Tem, tem germes. Tem germes. Tem oxigênio aqui. É, vamos lá. Vamos montar para vocês verem o que eu vou fazer de fato, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma bomba de cana aqui. Deixa o tempo rolando. Vou colocar uma bomba de líquidos aqui. A gente vai colocar também. Eu preciso saber quanto que está sendo gerado aqui, né? Se a gente tem problema. Mais uma válvula de líquidos. Vamos colocar... Entrada, saída. Uma válvula de líquidos aqui. Você não consome energia. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Um cano de líquido adiabático. Pode ser uma boa. Rocha ígnea. Tudo bem, vai. Para você não esquentar mais do que você vai vir aqui, né? Vamos puxar você por aqui. Você vai passar para cá, passar para cá, né? Praça. Aí um radiador. A gente vai utilizar cobre. Eu poderia utilizar almágama de ouro. Porém, isso aqui é só cobre. Ah, ele utiliza metal refinado. Interessante. Olha, eu estou começando a construir as coisas aqui. Tudo bem. Vamos tentar focar aqui. Aqui tem mais uma planta de frio. Se eu colocar isso tudo na mesma área, vai ficar legal. E a gente está no final do mapa. Vai, eu posso puxar você aqui. E a gente pode fazer tipo um circuito, né? Aqui. Para cá. Isso. É, eles vão passar aperto aqui, né? Mas, aqui ó. Menos 32. A gente não consegue deixar mais frio do que está. É... Vamos utilizar almágama de ouro. 400 quilos. Vamos copiar isso aqui, aproveitando. Aí. Almágama de ouro. Vai. Nossa, a gente gasta muito. Vai gastar muito. Pelo visto. É. O estresse dele está aumentando. De quem mais? O Carlos André e o Nautilus. Olha, eles já estão construindo. Os canos adiabáticos. Vamos ver se a gente consegue levar a água para lá, né? Ela tem que estar abaixo de... 25 graus. Seria interessante. Tá, vamos começar a colocar alguns canos aqui. Mais canos adiabáticos. A gente tem bastante rocha ígne. Você vai vir para cá. Ah, vamos fazer no circuito aqui. Ah... Pode ser isso aqui. Para cá. Caramba, a gente vai gastar muito. Ah... Nossa, olha o tanto que a gente vai gastar, velho. E isso aqui. Isso vai demorar séculos. Vai demorar séculos. Para trazer essa água para lá. Não! E a gente vai fazer uma voltinha aqui para tentar resfriar essa água, né? E aí eu vou fazer uma volta meio assim. E eu preciso de um local para produzir energia para essa bomba funcionar. E a válvula de líquidos que eu coloquei também. Não sei para que. A válvula de líquidos devia ser mais aqui, né? Mas a gente pode deixá-la aqui para definir o tanto de água que está sendo resfriada ali, né? Se ela não tiver muito tempo para resfriar, eu diminuo a passagem de água, né? O fluxo de água. Até a gente ver que ela está saindo de lá com uma temperatura interessante. E está chegando também com uma temperatura interessante também. A gente vai dar uma olhada nisso. Eles vão cavar isso aqui. Falta cavar... Essa área. Ok. Eles não vão cavar. Aqui e aqui. Deixa eu ver como está a questão dos tubos, vai. A gente consegue fazer tubo agora de ouro? Não. Por enquanto é só cobre. E o que é isso? Cobre. A gente colocou o ouro para eles fazerem. Vamos ver. Comida está bem. O estresse já está diminuindo novamente. Eles estão construindo nessas áreas. Legal. Os canos adiabáticos para a gente levar a água para aqui. No mais, está ficando bem legal a nossa base, né? Acho que vocês já entenderam como vai funcionar isso aí. Eles já começaram a reclamar de calor. Ambiente quente. Vixe, ele já está reclamando. É, o local aqui está bem quente, né? Ele não vai aguentar ficar muito tempo aqui. E se eu cancelar a análise? Ele deve ficar doente. Pé encharcado, ambiente quente, oxigênio baixo. É. Eu vou utilizar essa energia daqui. Eu acho que vai ficar legal utilizar um... Deixa eu ver. Energia, um gerador de gás natural. Porém, ele vai produzir dióxido de carbono, água poluída e energia. O gerador de hidrogênio, ele produz só calor. Hum, isso é interessante. O gerador de gás natural, ele é mais eficiente. Eu poderia colocar ele aqui. Vamos ver, tem germe aqui? Não, não tem germes. Não, aqui tem. Aqui tem. Se bem que essa área eu não posso cavar, né? Eu posso tirar daqui. Ó, aqui eu posso. Energia. Gerador de gás natural. Aqui. Uma bateria inteligente. Aqui. E a gente faz a escada por aqui pra eu tentar fechar essa área. Colocar algumas portas com escotilhas. Na verdade eu fiz errado, né? Mas a gente pode simplesmente jogar pro lado aqui. E eu cavo uma escada aqui. Isso. É mais ou menos essa a ideia. E aí a gente vai conseguir gás natural por aqui também. Beleza? É mais ou menos essa a ideia. Eu dei a fazer algumas coisas em off. E no próximo episódio a gente se vê direitinho com isso aqui funcionando praticamente. Beleza? Vou ficando por aqui então. Obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Lembrando, hein? Deixa seu like e as dicas nos comentários que vai ser muito importante. Beleza? Um abraço então. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.